E na década de 90, surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA que deu uma nova feição às leis em relação a criança e o adolescente. Eu comecei a atuar como voluntário nessa causa em 1997, faz quase 25 anos. Na grande região administrativa de Sorocaba, nós tínhamos 80 municípios, desde Cabreú até Ribeirão Vermelho do Sul. Divisa do Estado. É, divisa do Estado. Fala, galera. É isso aí. Tamo aí no podcast. Aleluia, mais um podcast. Terceiro podcast do canal, hein, Bruno? Terceiro. Ficando bom nisso. Pessoal, vocês que querem acompanhar nossos podcasts, nossos conteúdos do nosso canal, não deixa de se inscrever no canal, né, Bruno? Se inscreve e ativa o sininho pra você ser avisado dos próximos podcasts, né, galera? Com certeza, né? Sempre a gente vai trazer alguma coisa nova aí, de empresários de Sorocaba, pessoas que têm grande relevância aqui na cidade. Com certeza. E hoje é uma pessoa excelente que a gente faz no nosso terceiro podcast. Tio Zé, eu chamo ele de Tio Zé porque é conhecido da família da minha esposa. Há tantos anos, né, Tio Zé? Muitos anos. Eita, mas... Pouquinho, pouquinho. Imagina que muito nada. Pouquinho, né? Pouquinho. Pai Queraçu. Grande Pai Queraçu e... Pai Queraçu. Pai Queraçu. Pai Queraçu. A partir de cinco anos, seis anos, vim morar pra Sorocaba e morando já no Largo do Divino, né, que marcou muito a minha vida, né? Então, hoje, nos meus sessenta e sete anos, né? Sessenta e sete anos, inteirão, Tio Zé, olha. E ele, olha, eleição, tal porção. Sou muito simpático, né? Quatro filhos, três netos e casado há quarenta e quatro anos com a Cidinha, né? Tio Zé Cidinha, eu sou excelente, nossa. E vivemos a maior parte do nosso tempo aqui em Sorocaba, né? Muito bom, vai. Sou sambentista roxo. Roxo. Comecei a torcer pro Sambento de Sorocaba na sexta-feira de Carnaval de 1963. Jogo final, escutando pelo rádio, no campeonato de sessenta e dois, o Sambento subiu pra primeira divisão. Ah, foi em sessenta e dois que ele subiu? Foi, no campeonato de sessenta e dois, a final foi em fevereiro de sessenta e três. E, continua o Sambentista até hoje, em todo campeonato que a gente entra, a gente sempre procura lutar pelas últimas colocações. Nos últimos anos, tem sido assim, né? Mas continua o Sambento. Mas tá firme lá, né, Tio Zé? Mas além do Sambento, meu coração bate também pelo peixe, né? Pelo Santos Futebol Clube, né? Ó, eu vou falar. Tinha que ter um defeito, né? Mas diz o que, né? Dizem que o Sambento é só velho, então... É causa da idade, né? E a década de sessenta tá aqui, filho. É legal, Tio Zé. Agradecer ao Tio Zé pela... Tá recepcionando a gente aqui na residência dele, agradecer, viu, Tio Zé? E a gente veio entrevistar ele aqui, porque ele tem um projeto lindo aqui na cidade, né, Tio Zé? Pois é. Pastoral do Menor, né? Pastoral do Menor, né? Então, na verdade, eu sempre... Eu trabalhei no Estado, né? No começo da minha carreira, trabalhei com contabilidade e depois fui pra Bragança Paulista um tempo. Mas era aqui em Sorocaba ou não? Não, aqui em Sorocaba. Aqui em Sorocaba, né? O senhor já aposentou, né? Agora eu já aposentei. Mas como voluntário, eu e a minha esposa sempre participamos da igreja, né? Grupos de jovens, né? Grupos de casais e tal. E na década de 90, surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, né? O ECA que deu uma nova feição às leis em relação à criança e ao adolescente. E nessa época, inclusive por incentivo de os padres do Salesiano, a minha esposa trabalhou muito tempo no Salesiano como professora, coordenadora, pedagógica. Legal. Eu conheci a Pastoral do Menor. A gente já atuava na igreja, gostava muito da área social. E naquela época, o que aconteceu? O Estatuto da Criança e do Adolescente era em 1990, né? Sim. E no começo, muito incompreendido e tal, havia muitos preconceitos em relação às situações que o ECA colocava, né? Então, demorou muito para a sociedade assimilar. Chegou a ter rejeição, tio Zé, nessa época? Rejeição, eu digo, eu vivi bem naquela época porque o ECA trazia o Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, cinco membros eleitos pela sociedade, que a Prefeitura deve bancar, mas a Prefeitura não manda porque eles são autônomos em relação à sua atividade. Entendi. Então, é uma figura jurídica totalmente nova. Por que eles são autônomos? Porque se uma criança está correndo risco na família, ou por falta de família, abuso, violência e tal, ele tem o poder de tirar. Claro que vai comunicar ao juiz e vai colocar numa entidade de acolhimento. Então, ele precisa ter autonomia em relação a isso, né? E, em cada município, também um conselho de direitos, esse meio a meio, poder público e sociedade civil, para tentar verificar toda a situação da criança e do adolescente no município, para poder direcionar a situação, né? Quando eu digo que houve, no começo, uma certa dificuldade, dou um exemplo para vocês. Eu comecei a atuar como voluntário nessa causa em 1997, faz quase 25 anos. Na grande região administrativa de Sorocaba, nós tínhamos 80 municípios, desde Cabreú até Ribeirão Vermelho do Sul. É, divisa do Estado, divisa do Estado lá embaixo. 80 municípios. Sete anos depois do ECA, em 97, nós ainda tínhamos apenas 20 conselhos tutelares implantados. Ou seja, 20 municípios. 20 municípios com conselhos tutelares. Então, a gente ia por aí, por essa região toda, da grande região administrativa de Sorocaba, fazendo palestras e trazendo o pessoal das lideranças da cidade para eles entenderem a importância disso. E havia, naquela época, até muitos políticos, muitos prefeitos que não entendiam muito e demoravam, né? Mas, eu vou ter que pagar o salário deles, não posso mandar neles? Que história é essa, né? Então, eles queriam ter o poder de controle, né? O poder de controle, né? Então, isso vem da Constituição de 1988, né? Que deu um passo grandioso à frente, com o artigo 227, dizendo Ah, a criança está sofrendo, o adolescente está em dificuldade. Quem vai cuidar dele, né? Na cabeça do povo, tem aquela história. Quem põe no mundo, quem cuide. Sim. Se vire, né? A gente não escuta muito falar isso. Sim, sim. Se põe no mundo, então se vire. Se vire, né? Aí, ah, se a família não consegue, então o governo que ajude. Então, era família e governo, né? Sim. Família que, muitas vezes, era uma meia-família, né? Uma família totalmente fragilizada. E aí, a Constituição vem e coloca uma terceira pessoa responsável. É família, governo e sociedade. Sociedade. E aí que a coisa pega, né? Peraí, você não vem com história pra cima de mim, eu já tenho meus filhos, penso que tá fácil. Não, mas veja, meu filho, são as crianças de Sorocaba. São as nossas crianças. São as crianças do Brasil. São as nossas crianças. É o futuro de Sorocaba, é o futuro do Brasil. Então, se você não cuidar, é o futuro, né? Então, esse envolvimento da sociedade, que é um passo novo, gigantesco, né? Que, nessas últimas décadas, estamos lutando pra, realmente, conseguir avançar, né? E aí, no Estatuto, alguns pontos também que foram muito combatidos, hoje ainda são, né? Mas combatidos no começo. Por exemplo, como é que é essa história? Criança não pode trabalhar? Parece que eu escutei isso. Criança não pode trabalhar. Ixi, isso aí vem de tempo, já, né? É, já é uma condição. Criança não pode trabalhar, mas como criança não pode trabalhar, se eu já trabalhei na roça com nove anos, tava lá, enxada na mão, né? Meu filho, e é duro você conversar com essas pessoas, eu sei porque é muita gente da minha idade, né? Olha, os tempos mudaram muito. Sim. Hoje em dia o trabalho braçal, vamos dizer assim, ele não tem futuro, né? Então não é coisa igual a uma computação na roça. E o que acontecia, muitas vezes, é que, às vezes, o filho trabalhava junto com o pai, aprendendo ali e tal, né? Mas essa cabeça tem que mudar. Como é que é hoje? E nem digo pelo Estatuto de Criança e Adolescente, é pela própria Constituição. Criança, a partir de 14, não, adolescente, desculpa. Primeiramente, até 12 anos, criança. Criança, né? Completou 12, adolescente. Adolescente. É, até 18. Fez 18, já tá fora do Estatuto aí, adulto. Agora, adolescente de 14 anos pra cima, pode trabalhar como aprendiz. 16 anos, carteira assinada. Carteira assinada. Ah, mas daí vem, não, mas isso é bobagem, porque eu trabalhei com 10 anos, com 12 anos e aprendi a ser uma pessoa honesta. Ô, meu filho, você tá falando de 50, 60 anos atrás. A coisa mudou muito. Eu digo pra você assim, um engraxate, né? É, com uma caixa de engraxate na Praça Central de Sorocaba. Há 60 anos atrás, hoje... É muito diferente, né? Muito diferente. Nossa, com certeza. Hoje tá tudo ali. Com certeza. Prostituição, tráfico. E não é como antes, que era pinga e maconha. Hoje, tá descambado o negócio, né? Descambou, né? Então, o risco é muito maior. Então, a Constituição diz, a criança e o adolescente, escola. Ah, mas a família é pobre. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Pra isso, a sociedade tem que assumir. Vamos ajudar, porque a criança tem que ir pra escola. Ah, e se... Anos atrás, décadas atrás, Você conseguir arrumar um emprego, Com curso primário e tal, Hoje, meu caro, E você já começa do segundo grau pra cima. Tem que ter um diploma, né? Até pra serviços mais simples, né? Então, esse foi um problema, né? Que eu me lembro direitinho O dia em que mudou. Que o adolescente só podia Trabalhar como aprendiz com 14 E registrado com 16 Tem essa janelinha de... Pra criança, né? Pro trabalho do adolescente de dois anos aí, ó Isso. Porque abaixo de 14 não adianta. Não pode mesmo, é só escola. Certo. Só escola. E aí, eu lembro que daí o Cruzeiro do Sul Fez uma reportagem, Ouviu as pessoas, Muitas pessoas criticando. Ah, isso é absurdo, Porque a família precisa e tal, né? E entrevistou um adolescente. Eu acho errado isso aí Porque eu tenho 15 anos E não posso trabalhar Porque o meu pai... A família precisa, meu pai tá desempregado Ué, mas então... Ele falou isso aí Falou isso Então, por que que a empresa Não dá um emprego pro seu pai Em vez de empregar você? Sim Porque muitas empresas Empregavam adolescentes sem registro Pagando uma miséria E o adulto tinha que ter o salário mínimo Então, veja A incoerência da sociedade Com a incoerência da sociedade Então, esse é um ponto Outro ponto Que o pessoal pega o ECA Como assim Pra malhar, né? Ah, hoje em dia Essa criançada E esses jovens, esses adolescentes Fazem o que querem E daí vem o ECA E passa a mão na cabeça deles Tem muito disso aí Tem muito disso Escuta muito isso Olha, isso é desculpa De pai e mãe Que não quer educar Que não quer enfrentar O desafio de educar Educar é fácil? O filho, avisa a Larissa Sua esposa Avisa a sua esposa Bruno Que educar não é fácil Sim É porque antigamente ainda Antes do ECA As pessoas tinham O argumento de espancar A educação era pro espancamento Tinha uma conversa Tinha um diálogo Então, mas entre aspas Era mais fácil educar É Agora não E aquele tempo A criança ou adolescente Não sabia muita coisa do mundo, né? Ah, sim Hoje eles sabem tudo Muito mais que a gente, né? Muito mais Então, pra você educar hoje O desafio é muito maior É muito maior Agora Não adianta botar a culpa no ECA Dizer que o ECA não deixa espancar Não deixa mesmo E quem diz que Bater é a solução Resolve Resolve, né? Então, esse é um problema Que o pessoal Ah, o professor antigamente tinha autoridade Hoje o professor não tem mais autoridade Filho, o mundo mudou São os desafios do mundo Os desafios do mundo Tem que ser andando agora Veja essa bendita televisão E agora não é mais uma televisão É só as mídias digitais O que trazem Né? Esses filmes atuais De violência Esses Jogos eletrônicos Né? Videogame Videogame, né? Deus do céu Pela internet E coisas violentas Então a banalização da violência Gerou uma série de problemas Série de problemas E daí outro ponto, né? Que o ECA Foi muito criticado E alguns ainda é É um ponto bem delicado Que é o negócio do ato infracional Do adolescente Né? Vocês conhecem bem Sim, essa é uma questão de Ah, não A criança Ela não tem Assim Ela comete homicídio Mas ela não sabe Cometer homicídio Vamos dizer assim, né? Sim É o que o pessoal A maioria fala, né? Ah, então Critica porque Ela cometeu crime Mas não É, mas Ela não é adulto Pra cometer crime Pra ser preso Ah, então Ah, com 16 anos Pode votar Mas não pode ser preso Isso, isso Aí, então Aí já começa Uma que Pode ser preso sim A palavra É um pouco suavizada É apreendido, né? Apreendido Mas que pode, pode Então E aí Bruno e Rodrigo E amigos e amigas, né? A sociedade Ela bate o olho E às vezes Ela tira a sua conclusão Pelo Pelo fígado Sabe? Ela não pensa Pelo fígado É pelo sentimento E pelo visceral É visceral É visceral Então Eu me lembro Hoje menos Hoje Em relação A década de 90 Eu vi até mais Crimes hediondos Praticados Às vezes Por adolescente Ó Pega A fundação Casa aí Porque o adolescente Isso é outra coisa Que o pessoal Não percebe O Estatuto da Criança e Adolescente Diz Criança Até 11 anos Não vai pra cadeia mesmo Não vai Não vai pra cadeia mesmo Sim Né? Ela vai ter outro tipo de tratamento E tal Agora Tudo bem Certamente Pode ter gente Eu respeito a opinião de todos Não quero convencer ninguém Né? Criança Não adianta A cadeia não vai acertar Né? 12 anos Já pode ir pra fundação casa Sim Privação da liberdade Sim É um presídio Mas é um presídio Com nome diferente Isso Com medida sócio educativa E tal Né? Lembre você Você Eu Vocês Quando você tinha 12 anos 13, 14, 15 Né? Falar que você ia ficar Um ano Dois anos Até três anos Nossa Você perde a sua juventude Com certeza Então dizer que é Que é Suave Que é uma Penalidade fraca Não É forte Uma coisa forte Ah, mas E fulano que matou e torturou Daí de vez em quando Surge algum crime Mediundo Mediundo Vocês são jovens O pessoal que nos assiste É muito jovem Mas lá Década de 90 Houve o famoso caso Em 90 Dois anos Do Champinha Sim Cadê o Champinha? É o que todo mundo usa como bandeira até hoje É o que todo mundo usa como bandeira até hoje Usa como bandeira Daí pega o Champinha Tá vendo? O adolescente tem que ir pra cadeia normal Cadeia normal É um caso só Pra gente realizar, né? E depois Quer dizer O Champinha Matou Não sei o que vai ficar três anos só O Champinha não ficou três anos O Champinha ficou muito mais Ué, mas a lei de só três anos Laudo psiquiátrico Entendeu? Laudo psiquiátrico Esses casos de insanidade Não é? É... Crimes hediondos Você resolve no laudo psiquiátrico, né? Como nós já tivemos Tem recursos, né? É, bandido da luz vermelha Aquelas coisas antigas, né? Então isso tem como resolver Agora não é por isso E aí com todo respeito A todos que nos assistem Não é por isso Que nós vamos dizer Ah, adolescente de dezesseis anos pra cima Tinha que ir pra cadeia normal Pra daí ele sair de lá Já um discípulo do PCC Né? É isso que nós queremos? Pra ele já ser totalmente cooptado Pelo crime organizado Agora A Pastoral Em dois mil e seis Ela era um dos maiores críticos Da FEBEM Antiga Porque a FEBEM é uma desgraça, né? Nem antiga É... Onde cabia dez Tinha... Era um presídio Com um nome diferente Era um presídio mesmo Aquilo era presídio mesmo E... Tortura, né? E tal Então Eu me lembro de um caso Eu sempre tenho uns casinhos Que eu lembro Sim, mãe É Com adolescente em São Paulo Porque aqui não tinha Estabelecimento Pra adolescente Ia tudo pra lá Ia tudo pra lá Como a maioria do interior não tinha E aí A mãe pobre Lá de Presidente Prudente Sim Como é que ia visitar o filho em São Paulo? Lá Nossa viagem que ia fazer É Então A nossa luta era Tinha que descentralizar Mas o que que eu escutava de alguns É... Ele não roubou? Que fique lá mesmo Mas a família não vai poder visitar? Azar dele Azar dele não Azar nosso Porque ele vai ficar três anos lá em São Paulo Né? Do jeito que ela foi bem antiga Tortura Supernotação e tal Daí ele volta Volta pra cá Meu filho, né? Daí nós vamos ter que aguentar ele Como ele tá hoje Que tá muito pior do que foi, né? Sim Quando que adolescente Adolescente ficou lá em São Paulo Cumpriu a medida dele lá Saiu Na semana seguinte Matou uma pessoa na praça de Sorocaba Né? Nossa Projeto preventivo Pra tirar a criança da rua Já falo disso aí daqui a pouco Em 2006 A FEBEM mudou de nome Pra Fundação Casa E aí o governo falou Não é só mudança de nome Queremos mudar o jeito Pra funcionar o trabalho E aí isso entrou uma diretora nova lá Que ficou dez anos lá E muito consciente Doutora Berenice Chamou a pastoral E a conversa foi mais ou menos assim Vocês sempre nos criticam Porque a pastoral Ela criticava Estava ali sempre fiscalizando Certo Em vez de vocês Continuarem fiscalizando e criticando Que tal A gente fazer junto Na realidade foi feita essa proposta Gestão compartilhada Gestão compartilhada Então em 2006 Nós assumimos duas unidades Aqui em Sorocaba Tinha uma que continuou sendo Plena, plena Quer dizer Só o Estado tomou conta Duas unidades Os funcionários Foram selecionados Pela pastoral do menor Funcionário pra ficar com Contato Contato direto Com o adolescente E muitas moças Trabalharam lá Nunca um adolescente Atacou uma funcionária nossa Nunca E trabalhando no pátio Claro A segurança A segurança Era do Estado Os agentes de segurança Do Estado A direção do Estado E quem? Toda a administração Os pedagogos Os assistentes sociais Eram da pastoral do menor De 2006 Até hoje Vai encerrar agora Em setembro 15 anos de gestão compartilhada Muitos frutos aconteceram ali Por quê? Acabou tortura Tinha disciplina Claro Tinha disciplina Disciplina E contenção de liberdade Tudo isso Mas também cursos Também estudo E Você Olho no olho Sim Conversando Dignidade Respeito Mas Porque você Trata o adolescente Como bandido Simplesmente E aí Você vai estar reforçando Isso aí nele Está reforçando isso nele Com certeza E agora Infelizmente Infelizmente O estado de São Paulo Vai parar A gestão compartilhada Nós temos no estado de São Paulo Chegamos a ter Trinta Trinta e cinco Unidades Das quase cem Da Fumação Casa Com entidades Com entidades E aqui em Sorocaba Nós tivemos essas duas E depois Alguns anos Uma terceira Foi uma grande conquista também Então a gente vê hoje A sociedade Temos muito Para caminhar ainda Mas vejo Essa conquista Como foi Importante Nós temos lá Na parecidinha Quando você vai Pela Castelo Branco Pela Castelinho Castelinho ali Você vê os dois presídios ali O presídio Sim Do lado Umas duas construções amarelas Ali funciona a Fundação Casa Eu nunca reparei Isso E aí uma terceira Foi colocada ali Para quê? Para o acolhimento inicial Os mais antigos de Sorocaba Os mais antigos de Sorocaba Devem se lembrar Só pela porta Por que o delegado solta? Por que o delegado solta? O que a lei diz hoje? Um adolescente foi preso Furtando Ou roubando Ou sei lá Ameaçando uma pessoa O delegado Pega o código Penal E vê se a situação É considerado Grave Ou menos grave Crime contra a pessoa Ou só contra o patrimônio Estava vendendo droga Ou ameaçou com arma Opa Ameaçou com arma Foi roubo A mão armada Então grave Então ele não solta Ele segura Por quê? Porque ele, delegado Tem que apresentar para o promotor Tá Se é crime mais leve Não é? Vamos dizer assim Para o patrimônio É Furto Droga Primeira vez e tal Ele Não é que ele solta Ele só sai de lá Junto com o responsável dele Entendi Para tentar Responsabilizar O pai A mãe Ou o responsável Que ele tem E tem alguma responsabilidade Alguma penalidade Para o pai? O pai O pai Ah sim O pai ele pode ser Acusado De abandono Intelectual Abandono material Do filho Mas ele é obrigado A comparecer E o que acontece? Ele sai de lá Com uma notificação Sim Ele vai levar Para o promotor Entendi O pai vai levar O filho no fórum Então para você Já botar o pai Na jogada O pai O pai muitas vezes Já sumiu A mãe Coitadinha Muitas vezes Mas para tentar Resgatar esse vínculo Com a família Então a família Leva no promotor Então não é que dizer Que não acontece nada E tal Agora Então é esse problema Do ato infracional Porque daí O pessoal hoje Fala Tem muita gente Que defende A maioridade penal Rebaixamento Da maioridade penal Seria o que? Seria trazer Para 16 anos 16 anos Para cima Seria cadeia normal Olha que beleza Entre aspas Que seria Uma desgraça total Com certeza Uma que não tem cadeia Para todo mundo Vai ser superdotação E tal E outra que daí O cara vai sair de lá Já escolado mesmo Com certeza Então Na Fundação Casa Hoje houve muito avanço E o pessoal realmente Tem Projeto pedagógico E tal Tem disciplina Tudo Mas tem também Uma possibilidade Porque os estudos Mostram que até 18 anos Ah não Ele já sabe o que faz Será que sabe totalmente? Ah Não tem uma idade certa Porque de repente Você com 15 anos Já tinha uma cabeça É questão Escológica Escológica Cada um Cada um Outro já Já é mais descabeçado E tem alguns Que mesmo com 30 Ainda não Mas então No Brasil Se chega a conclusão Que até os 18 A gente tem esperança Ainda de conseguir Fazer ele mudar E Mas é isso aí Agora Daí Voltando para Menino dos olhos Da pastoral Agora que eu trabalho Na periferia Periferia Até uma pergunta Antes Tem a Fundação Casa A Pastoral E tem a Casa do Menor Qual que é a diferença Entre os três? A Casa do Menor Era uma casa De acolhimento Para criança Que não tinha família Né Ou Ou estava em risco Na família O Conselho O Conselho Pelar O Conselho Pelar Tirava da família E coloca Numa Antigamente Chamava orfanato Depois mudou para abrigo E a Casa do Menor E a Casa do Menor E hoje chama Casa de Acolhimento De uma vida De uma vida familiar Não é Para criança crescer Com esse entendimento Com esse entendimento Funcionando como se fosse Uma família Porque lá atrás Nós tivemos aqui Em Sorocaba Grandes orfanatos Monteiro Lobato Aquele ali Da Perto de Nova Esperança Ali Que hoje é uma entidade Lá O Betel É uma casa de acolhimento Mas ali na Jardim Zumira Onde funcionou o PA Lá Humberto de Campos Humberto de Campos Antes do ECA Porque o ECA Que quebrou isso também Então Você ia naqueles Pavilhões imensos Um monte de caminha Né Nossa E um monte de criança Vivendo ali Né Sem uma Uma estrutura Que pudesse ser Chegar próximo Próxima de uma família Né Entendi E ficava até os 18 anos Porque Poucos eram adotados E daí com 18 anos Saia para enfrentar a vida Sem vir com a estrutura Sem nada Entendi Porque a sociedade Daquele tempo Mas quer deixar na rua Tá lá Tem comida Tem um chinelinho Para cada um Não é bem assim Não é assim Criança Precisa de muito mais Enquanto está crescendo Então Então agora A Casa do Menor Então era um abrigo Que hoje não existe mais Nesse sentido E a Pastoral do Menor É um movimento que surgiu na igreja católica Em 1977 Em São Paulo 77 77 44 anos atrás Quando havia muita pobreza Imagina as favelas de São Paulo Naquela época Hoje já temos Como é que era aquela época E os meninos pobres E adolescentes pobres Querem ir para o centro Centro E aí fome E aquele Muitos Muitas crianças Na rua De vez em quando Um Pô A sala Mão numa correntinha De alguém E sai correndo Que daí o pessoal falava Os trombadinhas Da Praça da Sé E a sociedade Ficava louca da vida E tal Um bispo Da igreja católica O Luciano Mendes Almeida Recebeu Um assistente social Da FEDEM Na época As santas assistentes sociais Né Larissa E Que era uma senhora Ruti Pistori Ela foi levar pra ele O problema Olha Eu trabalho na Fundação Casa Mas eu tô ficando desanimada Porque eles saem Volto Saem Volto E até que eu fui Visitá-los Fui visitá-los A casa onde eles moram Casa O barraco Sim E aí Eu falei Ela falou pra Dom Luciano Dom Luciano Eu me senti Uma estúpida Né Ele morando Naquele lugar Vivendo aquela vida Né Cercada por marginalidade Droga Bebida E tudo mais Como é que eu acho Que dando conselho Pra ele Vai adiantar Né Tudo em volta Tudo em volta Foi uma desgraça Então foi aí Que Dom Luciano Mendes de Almeida E Ruti Pistori Depois algumas pessoas Da igreja Começaram a criar Um movimento Pra tentar Dar um apoio Pras famílias Certo Dos adolescentes Que saíam da Febem naquela época Então o adolescente Que saia Que saia Que saia Que saia E quando ele sai Normalmente ele vai Pra um O juiz dá uma medida Pra ele Que a liberdade É assistida Naquele tempo Liberdade vigiada Então pra ser Uma pena Que vai decrescendo Sai da internação E fica Assistente social Do estado Acompanhando ele Mas é um acompanhamento Que era muito de araque Naquela época É porque afinal Não tinha tanta comunicação Uma pessoa Pra dezenas Hoje em dia Dá mais fácil No lar Isso Então Daí surgiu Esse grupo de pessoas E falaram Puxa Mas o adolescente Olha lá O barraco dele Tem dois Três Irmão pequeno E daí surgiu A ideia Dos centros Educacionais Comunitários Locais na periferia Pra tentar Chamar essa criançada E trabalhar com eles Dar um pouco De amor Um pouco De valores Um pouco De afeto E tentar ajudar A família Um pouco Então Lá no final Da década De 70 Começou Esse projeto A pastoral Foi Com muita luta E depois Lutou Pra que saísse O ECA O Centro da Criança e Adolescente E se já estava Já nesse movimento Já Não Isso 77 Não Eu entrei em 96 96 É 20 anos depois Nessa época Eu estava na igreja Mas grupo de jovens Outros trabalhos Então você conheceu A pastoral A igreja foi uma das forças Muitas forças Da sociedade Brigada A igreja foi uma das forças E a pastoral do menor Junto Então Daí 20 anos depois Disso Que eu conheci A pastoral do menor E o ECA E comecei primeiro Esse trabalho De conscientização Aqui na região Pra instalar Conselho tutelar Lá em São Paulo E trouxe pra cá É Mas primeiro Pra que o O ECA realmente fosse Implementado Nas prefeituras Nas cidades Daí em 2002 Que A gente Resolveu Dar esse passo Lá No Parque Esmeralda 50 crianças 25 de manhã 25 à tarde Então Tencemos Algumas senhoras Assim Pra cuidar E tal E fomos começando Eu trabalhava em São Paulo Na Secretaria da Fazenda Porque eu sempre Fiquei voluntário Na pastoral Daí eu ia No armarinho De Fernando Lá E vinha aparecendo Um Um ambulante Vendo Dominó Bola de plástico E Desliceira Lápis de cor Aquele negócio Bambolê Bambolê Corda E tal E vamos Botar a graçada Dentro Então na época Não tinha Investimento do município Não investado Era do senhor Que Corria atrás É É o senhor Lá em cima E o Zé aqui Mas com alguns Alguns Que ajudavam E tal E aí Esmeralda E daí logo Manchester Julio Mesquita Se você vai Para Julio Mesquita Você logo vê No começo ali Pastoral do menor Aquilo era um barracão Que estava caindo Da prefeitura Mas pediu Para entrar lá Porque estava caindo E aí Botamos as crianças Ali E tal E aí começou Devagarzinho Devagarzinho E depois Um pouco depois Eu consegui Com o conselho Da criança Que As doações Que a gente conseguisse Pelo Imposto de renda De pessoas físicas Pessoa física Que paga imposto de renda Normal Pode destinar Para projetos Com criança Até 6% Todo mundo pode Destinar 6% Pessoa física Então Não quem faz A declaração Simplificada Só quem faz A declaração A completa Completa Então São poucas pessoas E tal E aí a gente Começou a ir atrás Na Secretaria da Fazenda Eu consegui Várias pessoas Que confiaram na gente Então Porque isso não é Uma despesa para ela Ela destina Em vez de pagar O leão Paga para ela Então isso ajudou a gente A começar E assim foi Então era Brincadeira Reforço escolar E tal Só que eles tinham Fome Fome Sim Porque eu se imagino Hoje Você vê que a fome Apertou de novo Né A miséria Apertou de novo Com a pandemia Sim Agora Há 20, 25 anos Atrás Em Sorocaba A coisa era Pior Porque a sociedade Hoje ela tem Mais condição Eu acho De ajudar Naquele tempo A criançada Vinha toda Para o centro Sabe Então nos semáforos Não era só Vendendo bala Era pedindo mesmo Padaria real McDonald's A criança A criança A criança Vinha para o centro Então a gente pensava Assim Nós temos que fazer Alguma coisa Para segurar Essa criança No bairro dela Sim Lógico E fazer alguma coisa Para melhorar A autoestima do bairro Melhorar a vida dela No bairro E ela melhorar o bairro E a fome Então Larissa Lembra Para nós Virou um símbolo Isso O pão e o suco Pão e o suco Porque Naquele tempo Não tinha condição De dar almoço Então era pão O suco É aquele suco em pó Sabe Suco em pó Que suco Que suco É Que suco Só tinha cor Só tinha cor É Só cor E o pão Mas o pão Sem nada Vamos Uma margarina Daí lá E aí eu Atrás de margarina Que desce para pagar Não é Margarina mesa Margarina margarela Ah Jesus Custo É Espero que a gente não seja processado Não Para fazer bolo é bom Mas vai Sim E aí Começamos a trair a criançada Criançada E é engraçado Viu Bruno Rodrigo Pessoal No começo Eu com os poucos ali A gente não Não é que a gente sabia O que fazer Não Foi aprendendo no tempo Olha A pastoral no começo Era um Fiat 147 Que você montava Com o carro andando Nossa Imagina Eu falo Fiat Porque eu tive um Fiat 147 A álcool A álcool A álcool A álcool Eu usava cabelo 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 Mas ele tinha um dispositivo Para injetar gasolina Ah Um fogador Um fogador Um fogador Um fogador Um fogador Alguns receio Vamos aprendendo Percebendo que Mais do que grandes estudos Não é Mais do que se trazer Doutores Com faculdade As crianças precisavam De gente que entendia A vida deles Não é E que criava Vínculo com eles Gente que se precisava Empatia 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 Se precisava Botar embaixo do chuveiro Para dar um banho Tirar piolho Tirar piolho Larissa Vou levar ela De vez em quando Tirar piolho Então era Toda hora Toda hora Porque Hoje Interessante Larissa Mesmo com a pobreza Hoje Você nota Que os hábitos De higiene Melhoraram Na população Em geral Até com a pandemia Você gosta de Lava a mão Toda hora É com certeza Aquele tempo Era difícil Porque a pessoa Não tinha autoestima Nenhuma Então a primeira coisa Que higiene Que higiene Não tem o que comer Você vem falar Higiene Para mim Então a gente começou E daí foi E tinha dois bairros Em Sorocaba Que a gente falava São os Que mais precisam Mais precisam Mas quando Que a gente vai ter coragem De tentar ir para lá Mas logo Logo Em 90 Começamos em 2002 Em 2003 Já resolvemos Encarar o desafio De ir para Nova Esperança E Habitato Nossa O Habitato É Oitocentas e tantas famílias Oitocentas e oitenta famílias Tiradas Da beira do rio De favela Né E Mas assim Não dá Não dá Não dá para fazer desse jeito Porque você Não, mas vamos dar um lote Para eles Ótimo Dá um lote Tá bom Pega mil famílias Que estão na beira do rio Na área verde E invadiu E tal Dá o lote Mas onde? A 15 quilômetros da cidade 15 quilômetros Muito longe E todo mundo Junto Pega um bairro Né Pega o Largo Divino Onde a Larissa cresceu Tinha gente pobre Tinha gente mais pobre Mas tinha um Classe média Tinha outro remediado Para criar tecido social Precisa ser assim Precisa Tem uma distúria Várias vivências De repente o pobrezinho Começa a trabalhar De faxineiro Na casa do Que tem um pouco mais Vende uma coisa para ele Vende para o outro Começa a lavar roupa Para o outro Agora se é todo mundo Miserável Coitado Indigente É difícil ali né O que aconteceu O abiteto virou Um bang bang Virou um bang bang E outro É muito pobre Catador de reciclável Né Tudo bem Ele morava Na favelinha do Laranjeira Favelinha do aeroporto E catava reciclável Meio perto da cidade Agora 15 quilômetros Vai catar reciclável Nossa senhora Sendo que A população que está ali Miserável Não vai produzir reciclável Não vai produzir Então Então ali virou Um Deus nos acordos Deus nos acordos E aí Nós fomos para lá Em 83 Fomos E fomos para o Nova Esperança Em 83 Desculpe 2003 2003 2003 E aquele tempo O problema Da droga Por exemplo O Nova Esperança Aquele tempo Há 20 anos Atrás Era o ponto Da droga Mesmo Né Então era E era Razoavelmente Pé da cidade O pessoal Ia lá buscar Né Todo mundo ia buscar lá A diferença é que hoje Se espalhou Para a cidade inteira Todo lugar tem Todo lugar Se espalhou Tem Drive-thru Tem até delivery E tal Aquele tempo Era lá E aí a gente Tinha um receio Sabe Né Como é que nós vamos Entrar nesses bairros Né De repente Você vai concorrer Com o traficante Né Porque E a gente tinha medo Também Né Porque você vai Falar para as crianças Não usar essas coisas Né Interessante Viu No começo Larissa Lembra A gente era Era furtado Toda hora Né Pelos Os Noia Né Eu perdi Vários Gravador Toca-fita Toca Aquele negócio De DVD Porque aquele DVD Perdi Porque eles Tiravam as telhas Entravam Para trocar Com a droga Levavam direto A gente era roubado direto E aí Só que daí O bairro foi conhecendo A pastoral E a gente É claro Nós não estamos lá Somos polícias Não temos condição De ser polícias Estamos lá Para ajudar a criança Qualquer criança Qualquer criança E o que acontece Isso aí eu falo Assim abertamente Que você Depois percebe Até muita gente Da marginalidade É gente assim Que também Muitos estavam passando Fome também Então a gente Acolhia muitos filhos De todo mundo O fato é Que devagarzinho O bairro Começou a respeitar A pastoral Que estava fazendo Um trabalho sério Que estava fazendo Um trabalho sério Todas as crianças Olha que interessante No abiteto Até alguns Traficantes Vendiam por lá Pois não é que Vinha atrás de lanche Estava com fome E você sabia Que esse pessoal Mora aqui Pois daí As nossas Lembra As situações A Geni A Geni Era uma Educadora nossa Estava conosco Até hoje Ela era Desde 2003 Desde 2003 Olha Ela era Morava no barraco No barraco E a nossa Hoje Nossa educadora Firme E tal Ela fazia o lanche O pão Com margarina No barraco Dela E levava Na cabeça Ela e as outras Daí vinha a turma Do movimento Cercado Ó tia Pra nós Esse negócio A malandragem Primeiro é Para as crianças Se sobrar É para os visitantes Os visitantes Depois Você acredita Que o pessoal Respeitava Primeiro as crianças Os visitantes Não dava Não diziam não Para quem estava Com fome Fosse quem fosse Mas primeiro As crianças Primeiro as crianças Sabia conversar Sabia se impor Sabia se impor Licença Vocês não recebiam Nenhum apoio De prefeitura Assim de Vereador Quando vocês iam Para um bairro novo Nós começamos A receber apoio De prefeitura Foi uns dois anos Depois Dois anos Depois Aí comecei A receber convênio Pouca coisa No começo Hoje Nosso principal Parceiro É a prefeitura Eu diria que É que os vereadores Eles gostam De contar Umas vantagens Mas e aí Na hora que chega O vereador Quando ele A gente sempre Conversa E tal Agora A gente evita Um pouco De ir atrás Para Procurei direto Com o prefeito Os secretários Mas vários vereadores Nos ajudaram Ao longo do Do caminho Ao longo do tempo Mas Empresa ajuda Tio Zé Empresa Que tem bastante Empresa Aqui em Sorocaba Case Deus abençoe A case Agora Uma empresa De Sarapuí Que faz Esses Cosméticos Chique Que as moças Usam Da Natura Boticário Faz para eles Chama Unichem Uniquímica Uniquímica Unichem De De Sarapuí Sarapuí Que Deus abençoe E outras Taust Que Deus abençoe Taust Manda muito Alimento Olha Outros ajudam Também Eu falei No 23 Me desculpe Mas são Os principais Os principais Muitos ajudam Assim Agora Precisava As grandes Empresas Perceberem Mais Como é que é A vida Na periferia E se aproximarem Mais Toyota Primeiro Etios Fabricado em Sorocaba Toyota Que nos deu Nos deu Usamos até hoje Usamos até hoje O Toyota Então Tem umas empresas Que Que ajudam Pela quantidade De empresas Era para ser Muito mais Era para ser Muito mais Agora Depois A prefeitura Percebeu A importância E Então Daí Há quatro anos Atrás Quando chegou a crise Daí houve um corte Na ajuda da prefeitura Tanto que Hoje Nós temos Mil e cem Crianças E adolescentes Em onze bairros Segunda Sexta Criança Mas se você parar Para analisar O tamanho de Sorocaba Ainda é pouco Poderia ser mais Porque é a falta de condição Mil e cem crianças Em onze bairros Os principais Os que mais atendem De cima para baixo É Habiteto Nova Esperança São Bento Laranjeira Júlio Mesquita E aí vai Nós estamos até No Jacutinga Caixa Preta Jardim Marli Você falou Mil e cem Onze bairros É o que vocês deixam Sem Crianças Mais ou menos Por Não No Habiteto É quase trezentos Nova Esperança É quase duzentos Tem bairros Tem menos Conforme a necessidade Ao todo São mil e cem E temos mais duzentos Em liberdade assistida Outro trabalho Outro E agora Estamos assumindo Outro trabalho Que eu falei Nos abrigos Crianças que estão Fora da família Que a família Ou não tem pai São órfãos Ou estavam sofrendo Maus tratos E tal Nós estamos fazendo Junto com uma juíza Uma equipe nossa Que faz práticas Restaurativas Porque antigamente A criança ficava No abrigo E não tinha Nenhum trabalho Com a família Por isso que eu diria Depois chegava Dezessete anos Saia de lá Saia Então hoje Hoje a lei mudou Nisso aí também Depois do ECA Saiu a outra lei Que o pessoal chama De lei da adoção Porque Hoje há uma consciência Maior Antigamente ninguém Queria adotar Crianças maiores Hoje em dia tem Um movimento legal Isso aí Melhorou isso Então Então Agora Agora E essa lei Que surgiu também Diz assim Não A criança Em três anos Que ela fica lá Dois anos e meio Que ela fica lá Tem que trabalhar A criança e a família Para ver se a família Biológica consegue receber De volta Entendi Tem um trabalho Então isso aí Hoje tem um trabalho Com a família Olha Porque senão A família Continua largada Nunca vai estar preparada Para receber a criança De volta Sim É Eu e minha esposa Adotamos duas meninas Que Com oito E dez anos Ficaram seis anos No abrigo Isso na década De noventa Sem nenhum trabalho Com a família Né Com a mãe biológica Hoje então Pelo menos A mãe biológica É trabalhada Né E E muitos problemas Graves Que surgem nas famílias Então Essa equipe da pastoral Hoje Se chama projeto Criando Laço É um outro trabalho Que nós estamos lá Estamos assumindo Né E aí Como Ela gentilmente perguntou A partir Começamos em 2002 A partir de 2004 2005 A prefeitura Foi nos descobrindo Devagarzinho Né Muito pouca ajuda No começo Mas Depois ajudou muito Bastante Né Digamos que Supria Setenta Oitenta Oitenta Por cento Das despesas Por que Alguns me perguntam Ainda Mas Zé Você é Voluntário Você trabalha Com voluntário Não é isso? Não Eu sou voluntário Cidinha é voluntária A diretoria Certo Mas não dá Pra você trabalhar Com voluntário Porque As crianças Estão lá Todos os dias Sim Não tem como Uma pessoa Ser integralmente Voluntária A pessoa tem A responsabilidade Da família dela Então nós temos Alguns voluntários Que fazem algumas coisas De vez em quando Mas quem está lá Com a criança De segunda a sexta Na sala Dando atividade É uma orientadora Uma educadora E registrada Tudo Enumerado Tudo certinho Entendi Então E agora São pessoas De vocação Vocação A gente diz que Mais do que Do que trabalhadores Eles têm Uma vocação Que há mais ali Se não Não aguenta o tranco Não aguenta o tranco A maioria Mulheres Mulher A mulherada Se não fosse a mulherada A gente não Aguentava Porque Agora Você precisa Ter alguns Educadores Também E a gente Valoriza muito Nós temos Larissa Conheceu Larissa Trabalhou conosco Em que ano Larissa 2007 2010 Olha que beleza E Nós temos Alguns educadores Que estão comigo Há 15 18 Anos Porque você Precisa da presença Da figura masculina Esse é um problema Hoje Na periferia Na pobreza Que o homem Meu Deus do céu O homem O pai Se manda Se manda E as vezes Você vê ali Uma mãe solo Uma mãe solo Que fala hoje Levando Quando você não vê Uma vovozinha Aguentando o tranco Ainda Ali Então Mas Para você cuidar De crianças Na sala Assim Não há dúvida Que o coração Materno O coração feminino Ele é mais preparado Ele tem mais Empatia Fazer uma ligação Agora Eu tenho Eu tenho os meus Educadores Para dar o futebol Para dar e tal Para tomar Acorda e tal E São muito importantes Porque A figura Masculina É muito necessária Muito necessária E graças a Deus Nós temos Não temos tido Problema nenhum Ao longo desses Praticamente 20 anos 2002 para cá E Então a gente procura Ter pessoas Do próprio Do próprio bairro Certo Mas que servem de espelho Para eles de exemplo Com certeza Importante também Temos muitas Educadoras Educadores negros Porque A maioria Do nosso povo Da periferia Nós temos Muitos Afrodescendentes Muitos negros E eles precisam Se espelhar No educador Para ver que eles Podem também Chamar lá Com certeza Temos também De 80 educadores Temos acho que Quase 20 Que foram atendidos E se tornou E agora Olha Interessante Que legal Isso é legal É um exemplo Ainda maior A maior vitória A pessoa Para ser o espelho Espelho É muita linguagem É Então É a pessoa Que cresce Muitos fazendo faculdade Muitos fazendo faculdade Então Um dia Vocês podem Fazer um podcast Só com uns 4 ou 5 desses Legal Com certeza Seria Desse pessoal A unidade O pessoal ver Sim Porque realmente Esse preconceito Ele existe entre a maioria As pessoas Às vezes Elas acham que É o que o senhor falou A periferia Tem que estar lá longe Isso Exatamente Exatamente Mas só tem dificuldade Mais ainda E quando nós começamos A gente sentia demais isso Demais isso Não adianta Você pegava um currículo Desses bairros E ia lá Para o fim da fila Então A gente sempre falava Muito com eles Olha Nós precisamos Levantar esse bairro Esse bairro Esse bairro tem que ter Tem que ter Orgulho Né Das pessoas Que vivem aqui E isso Isso já tem mudado Bastante Sabe Porque Meu Deus Naquela época Era um Um preconceito Além desse preconceito Do centro Com a periferia Que nós estamos Lutando Acho que já diminuiu Bastante Né Havia uma Uma rivalidade Entre os bairros E a gente começou A fazer A gente tinha muito O bairro Podia estar em Taubá A gente começou A fazer Campeonato De futebol De capoeira E juntar Fazer Olimpíada E juntar E aí Tinha a hora Que a coisa Fervia Mas eles foram Acostumando Hoje eles tem Muitas atividades Os adolescentes Muita atividade Né E E outros preconceitos Que foram quebrando Por exemplo Às vezes Pessoas Com Com uma orientação Sexual Diferente Sofria muito Porque As próprias Adolescentes Tinham preconceito Antigamente Hoje eles já Aceitam melhor Porque a gente foi Trabalhando isso Ao longo do tempo Então é isso Minha gente Nós temos Hoje então Esses Onze bairros Onde nós estamos Né Depois Não sei se vocês vão Por telefone Com certeza Uma outra pergunta A criança Quando ela chega aos 14 anos Que a idade Ela pode ser aprendiz Ou trabalhar No caso Na pastoral As empresas Procuram Pegar As aprendizes Para poder trabalhar Isso Então Nós Começamos a ter Um trabalho Mais intenso A partir de 2007 2008 Com a Essa faixa Que nós chamamos De desafio Jovem E aí Muito curso Profissionalizante Curso profissionalizante E aí Tivemos muitas Empresas Que fizeram Convênio Conosco Então O curso profissionalizante É interessante Ele vai mudando Tinha uma época Que a gente fazia muito Negócio de Paquímetro Desenho técnico E tal E depois A gente viu Que você tinha que Diversificar bastante Até o negócio De corte de cabelo O negócio Da sobrancelha O negócio Da sobrancelha Design de sobrancelha Design de sobrancelha Sobrancelha E tal Porque isso aí A pessoa se vira Fazendo rápido E a parte De administração Garçom Nossa Então E nós temos Algumas empresas Que nos ajudam Nesse ponto Sabe De colocar Como aprendiz Ah legal A parte de informática Trabalha Porque hoje em dia Informática Está em tudo Informática Robótica A informática Você sabe Que Então houve a época De você Conseguir computador Formar uma sala Com computador Daí vem o bendito celular E hoje Você vai dar um curso De Word Para eles Eles ensinam a gente Eles ensinam a gente Então Tem que ir Conforme Vai mudando muito Vai mudando Bastante Muda bastante Com relação a esses bairros Periféricos também Antigamente era Desse jeito Mas hoje em dia Os bairros Estão muito Tem comércio Tem A mobilidade Das pessoas Estão melhor Eles tem o próprio Centro deles Hoje em dia A maioria Qualquer bairro periférico Aqui tem de tudo Não precisa ir No centro da cidade Isso Então Isso É importante E eu acho Que a pastoral Nesses bairros Ajudou muito Nisso Para o bairro Ter Assim Autoestima Eu digo que Alguns pontos É um ponto Muito importante Por exemplo No Abiteto Abiteto Era um bairro Assim Asfalto demorou Muito Para ir E tal Daí lá Para trás Não sei se foi Acho que 2004 Por aí 2005 Resolvemos Colocar O time Um time De futebol De salão Do Abiteto Deles Um feminino E um masculino No Cruzeirinho 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 Cruzeirão 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 Cruzeirinho Tem os dois Agora Porque a pandemia Parou Mas esse torneio É um dos maiores Do Brasil Então Nós colocamos O time lá E tal Os homens Não foram longe Mas as meninas Foram Tiraram Terceiro lugar Olha Que legal Nesse torneio Minha Time da região Toda De São Paulo E tal Toda Terceiro lugar Terceiro lugar E eu Nossa O que a gente valorizou Aquele terceiro lugar E tem que valorizar É Porque eu digo assim O Brasil Quem gosta de futebol Já viu Essa Esse comentário Na década de 50 O Brasil Foi campeão Em 58 Na Europa Mas até ali O Nelson Rodrigues Falava A gente tinha Complexo de vira-lata Complexo de vira-lata O Brasil Não se sentia capaz Entendi Porque Jogar com a Inglaterra França Pois foi lá Na Suécia E ganhou o título E ganhou E isso Espancou Nosso complexo De vira-lata Quebrou o paradigma Quebrou o paradigma Quebrou o paradigma Eu digo que No Habiteto Esse terceiro lugar Esse troféu das meninas Também Ele levou Quebrou o paradigma Nós podemos Isso que a gente sempre bota Na cabeça deles Como sempre se diz Na Passoral Não importa De onde você veio Importa onde você vai chegar Isso Isso é importante A culpa A culpa De onde você nasceu Não é sua Mas A forma que você vai morrer A culpa é sua Isso E esses bairros todos Então nós temos que Melhorar a condição deles E aí É um nó Agora nós estamos Com um grande Desafio Precisamos construir Uma sede No Nova Esperança Porque No Nova Esperança Você não encontra Uma casa legalizada Com condição Então a prefeitura Você deu um terreno Lá Perto da linha do trem Nós vamos Encarar esse desafio Porque são bairros Que surgiram de ocupação De ocupação Hoje nós estamos lá No Jacutinga Caixa Preta De Lopes de Oliveira Também Você não encontra Um terreno legalizado Então esse é um nó É um nó E daí Você começa um projeto Daí vem a prefeitura Escuta Precisa Autorização do bombeiro Precisa Autorização Da vigilância sanitária Uma burocracia imensa Pois é E eu acho É correto Porque as crianças Precisa ser atendidas Com toda Mas como é que eu vou fazer Se lá não existe Um terreno legalizado Então como é que eu vou legalizar É aí que falta De repente Interversão da prefeitura Isso Precisamos Legalizar uma área Já que A prefeitura Ela tem que entender Que os senhores Vão lá Para melhorar Para dar a função Melhor para o bairro Para melhorar A situação Para a prefeitura Então é só legalizar O trecho Porque nos últimos anos Bruno e Rodrigo Tem melhorado Essa consciência Tanto que Há quatro anos atrás Quando chegou a crise E a prefeitura falou Vamos cortar Não tem jeito Vamos cortar O Abiteto A gente atende Trezentos Eles falam Nós só vamos ajudar Trinta Nossa Como é que eu vou abrir O projeto 10% Dá uma nova esperança Nem ia cair E aí nós Aí fomos falar Fomos na Câmara Falar com os vereadores Falar com o prefeito Com todo mundo E a imprensa Daí a imprensa Traz a gente TV tem Coisa do Sul Rádio E tal A gente dando entrevista Olha O que acontece é isso O que acontece é isso Nós não vamos poder Continuar atendendo E é um trabalho importante E daí tem os CRAS Que são da prefeitura Que os CRAS Postos de saúde São parceiros nossos Você vai nesses bairros E fala Opa Pastoral aqui Importante Para nós Porque a gente serve De apoio Para eles O CRAS É o serviço social E os postos de saúde Então a pastoral É um apoio Para isso Então graças a Deus Nesse sentido Muita coisa boa Tem acontecido E a gente vai falando E a gente vai falando E não para de falar Então acho que Falei o suficiente Falei o suficiente Eu ia perguntar Se o pessoal Que está assistindo Como que faz Para colaborar Você tem que fazer com um site Que a gente possa deixar Linkado aqui embaixo E não só A parte financeira Então por exemplo As campanhas Da sacolinha do Natal Caixa de bombom Da Páscoa Que nem agora Está tendo Da sacolinha de doces Para o dia das crianças Se você entrar No Google Pastoral do menor Sorocaba Você já chega Interessante Eles vão passar o link Para eles Para vocês Então Se precisar O que mais você precisa Isso aí O que mais você precisa É de dinheiro Para ser funcionário Cesta básica É sempre bem-vindo Porque a pobreza Aumentou muito Nós temos Mil e cem crianças Várias Tem uma família Que tem dois, três Família Nós temos Umas oitocentas Todas cadastradas Acompanhadas Então Você não precisa Se preocupar Mas será que vai chegar Chega 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 E você pode visitar E acompanhar E a hora que quiser Pode conhecer Eu valorizo muito Pessoa que ajuda Conhecendo Sabendo Que está ajudando Então Cesta básica Produto de limpeza Leite Caixa de leite Importantíssimo Então isso tudo Sabonete Tudo a gente Higiene pessoal É uma coisa que as pessoas Às vezes As pessoas doam muito A comida É importante A maioria Cesta básica Esquece da higiene pessoal Tudo isso As pessoas precisam também Tomar banho Precisam escolher o dente Então é um conjunto É verdade Então todos esses Gêneros De primeira necessidade A gente tem Tem muito uso E roupa Roupa também A gente usa gozado A roupa Antigamente Havia uma necessidade maior Porque hoje Há tanta indústria Tanta variedade De roupas Mesmo para a pessoa De classe média Baixa Tem muita roupa E troca Então roupa Não tem faltado É mais interessante Então mais Gêneros Também E aí então Mas vai aparecer Embaixo aí Vai Tinha algo No caso Bom Vocês estão vendo Que é um projeto Excelente Projeto sério Então Puder divulgar Divulga no whatsapp Passa pros amigos Eu posso falar Que eu Eu tinha preconceito Hoje o senhor Quebrou um paradigma meu Porque eu tinha Uma imagem diferente E hoje o senhor Mostrou pra mim Como funciona A plaza futoral Que realmente É algo que realmente Faz a diferença Não é só enxugar gelo Tá fazendo a diferença Para as crianças Que precisam Tá ali só É igual muitos Tem esse preconceito Que existe as pessoas De uma índole E aí as pessoas Acabam generalizando Eles só pegam a doação É só pra ficar ali Enganando Não Realmente vocês fazem A diferença Isso é legal Sabe uma coisa Bruno Há 20 anos atrás 5 anos atrás Quando surgiu Bolsa escola Bolsa família Você escutava Muita gente falando Isso aí Vai acostumar mal O povo Tem muito Isso aí E o cara Vai pegar o dinheiro Vai comprar pinga E tal Então o que a gente vê E eu também No começo Falava Puxa Isso pode acomodar A pessoa E tal O que acontece É o seguinte Você dá O mínimo Do mínimo O mínimo Do mínimo Para a pessoa Não morrer de fome E a pessoa Vai querer mais coisa Do que isso Então ela vai ter Que ir atrás Se a pessoa Fica só Com o Bolsa família E não quer Melhorar isso É porque ela Teve uma educação Horrível Porque ela realmente Não teve Base nenhuma De família Ou de escola E tal Para ela Querer ficar Só naquela Situação Do mínimo Então eu acho Que hoje Principalmente Quando não tem Emprego Para todo mundo Sabe É muito fácil A pessoa falar Não vai dar bom Vai trabalhar Sim vai trabalhar Agora Veja na pandemia Veja na pandemia Conversei Esses dias Com uma grande Assistente social De um grande Estabelecimento De saúde De Sorocaba Ela falou Que ela está Trabalhando A distância Assim como ela Muitas e muitas Pessoas Estão trabalhando A distância Pessoas de grandes Empresas Tem muita gente De São Paulo Executivo Alto executivo Comprando Carro Mudando para Sorocaba Para trabalhar A distância Porque vai uma vez Por cada 15 dias Na firma só Se o pessoal Dessas grandes empresas Começa a trabalhar A distância Vai diminuir Muito o emprego Do pobre Sabe Ele não tem condição De ter equipamento Ter acesso A internet Não Isso O pobre Dificilmente vai conseguir Trabalhar a distância E outra coisa Mas os empregos Do pobre A senhora Que faz café A senhora Que limpa o escritório O ascensorista A portaria A limpeza E tal Se o pessoal Eu vi Empresas grandes Falando Nós tínhamos Dez Dez andares No prédio Nós vamos Baixar Dois Percebe Vai diminuir Esse tipo De trabalho Assim A minha visão Com relação A isso aí Que às vezes Eu acho Que é mal distribuído Às vezes Tem pessoas Que não deveriam Receber E recebem Ah sim É Não dá E recebem Ah porque tem Um vereador De uma cidade Do nordeste Que estava recebendo Então Isso Aí é porque Ele consegue Generalizar também Generalizar Pega ele Mete a mão Na loia dele E bota na cadeia Eu concordo Não dá pra generalizar Por que E outra coisa É O pai É a mãe Na opção Da leite Pra criança A criança Não tem culpa A criança Não tem culpa Então A criança Precisa De apoio O Bolsa Família Tem alguns critérios Pra pessoa Também Conseguir Conseguir Passar A pessoa Nesses critérios É Mas isso Com o tempo Vai E tem que diminuir Tem que diminuir Tem que ajudar Mais as pessoas Irregularidades Porque Esse pequeno apoio Tem que dar Muito bem Então Agradeço muito A gente que agradece Aprendizado Muito bom Que aprendizado Foi excelente Ótimo E podia se ter Vim por horas Até De lugar Que o trabalho No Tio Zé No Sorocaba E em várias regiões Também tem Não é só Sorocaba Tem São Paulo Tem em vários lugares Do Brasil Não é em todas As regiões Que tem Porque é um trabalho Muito sacrificado Não é fácil Não é fácil Não confundir Com a pastoral Da criança A pastoral da criança Faz um trabalho Fantástico Que é de 0 a 6 anos Multimistura Para combater A desnutrição Trabalho fantástico Que salvou Muitas vidas Nesse país Então a pastoral da criança Que é um outro trabalho 0 a 6 O nosso de 6 anos Para frente Entendi Aliás Dona Carme Vó Vó da Larissa É uma Lenda Na pastoral Da criança Em Sorocaba A vó da Larissa Fazia muito Esse multimistura Nossa Salve Se meu avô Tivesse viva Ia fazer um monte Multimistura Para eu tomar Ficatagal Obrigado então Pessoal Muito obrigado Pela sua disposição Aqui com a gente Aprendizado Muito bom Pessoal Se você gostou Deixe o seu curtir Compartilhe esse vídeo Ela está divulgando Mais ainda A pastoral Eu acho que é mais O compartilhar Mais para a respeito Divulgar a pastoral Para as pessoas Saberem mais sobre isso Essa questão também Do imposto de renda As pessoas pararem Um pouco De seu imposto de renda Aquele Simplificado Paga um contador Faz um Mais detalhado E doa Para a pastoral Vamos Positivar esse conto E as empresas As empresas Desde empresa Todo mundo Pelo amor de Deus Vamos ajudar Não precisa ser Uma case Não precisa ser Uma Zé Uma empresa pequena Também pode ajudar A gente sabe A empresa né Bruno A gente vai ajudar Se Deus quiser Zé Muito obrigado Adeus E quem sabe A gente vai fazer Uma pastoral Filmar Vamos no próximo Fazer lá Um abraço pessoal Fiquem com Deus Até mais Tchau tchau Até Tchau